E aí, catetalhada, vamos começar mais um treino, 17K, duas horas de rodagem, vamos ver o que dá, vamos conhecer a Pedra Bonita e o Lago Azul, olha os caras que eu quero aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não vem lá, guys, viu? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto